Volta, fica só mais um segundo Espera-te um abraço profundo Nele damos voltas ao mundo Com amor mergulhamos a fundo Quero-te só mais um momento Pintar o teu céu cinzento Marcar teu rosto no meu peito Recriarmos o dia perfeito Volta para bem dos meus medos Preciso de ti nos meus dedos De acordar-te sempre com segredo Com um sorriso paravas o tempo Volta porque eu não aguento Sem ti tudo fico cinzento Prefiro ter-te com todos os defeitos Do que não te tenho no meu peito Porque sem ti não consigo Volta para me dar sentido Sou apenas um corpo perdido Por isso só um te penso que voltes Volta 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 Mas tu não voltas Partiste para outro mundo Deixaste-me aqui bem no fundo Só peço por mais um segundo Volta só por um Segundo